E aí vocês vão tá com hoje nesse grande frio aqui do sul, tá frio pra caramba, tá muito frio, doideira Mas é o seguinte mano, hoje a gente vai ver aqui o jogo do Pause, muito legal esse canal que eu encontrei Vou tá deixando aí pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? Mas vamos lá que eu quero que vocês joguem junto comigo esse jogo do Pause, como que funciona? Presta atenção, presta atenção, funciona desse jeito aqui assim ó A gente vai ler a historinha, o que tá falando e a gente tem que pausar Eu sempre vou pausar quando tiver faltando um segundo Vocês podem tá pausando aí quando tiver zero segundo ou antes, tá bom? Daí vocês deixam nos comentários qual personagem que você montou Hoje a gente vai ver aqui qual personagem de Uchiha a gente seria, tá bom? Então vamos nessa, não esqueça de deixar aquele like que vai me ajudar muito mesmo Vou ficar muito feliz e grato também, então vamos nessa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos começar aqui então Você é um ninja do clã Uchiha, um clã poderoso com poderosas habilidades incríveis e poder ocular Seu pai é um Uchiha muito famoso, um Uchiha muito forte e super conhecido por todos os ninjas Quem é seu pai? Vamos descobrir quem é meu pai Lembrando que o meu vai ser quando tiver uno segundo, tipo agora O meu pai seria o Chisui Caraca mano Doideira, doideira, gostei, gostei, gostei Vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Vocês podem pausar agora ou antes Sua mãe também é uma kunoichi muito forte Quem que seria ela? Vamos descobrir aqui, vamos, vamos Vamos descobrir quem que seria minha mamis Minha mamis, tipo agora Minha mamis seria o Gito Caraca mano Pera lá O meu pai seria o Chisui, do clã Uchiha Ele tem um grande poder ocular, né? Do Uchiha, ele é muito forte aí, como o Uchiha E também a minha mãe seria o Gito aí, que ela é também uma Jinjuriki, né? Da Matatabi, que seria a biju de segunda causa Então, vamos nessa Gostei, achei da hora, achei da hora Com pais tão incríveis, você cresceu com muito treinamento E se tornou um ninja muito forte Vamos ver o que eu já despertei A vila de Chikonoa vive em paz Mas um dia um conflito interno da política da vila acaba virando uma guerra civil Então começou uma velhão de guerra entre o Chias e o Konoa Qual o motivo dessa guerra? Eu não entendi muito bem Mas, enfim, vamos descobrir aqui É, eu sou um ninja muito poderoso Agora vamos descobrir o porquê das guerras Play! Tobirama disse O Chihabon é o Chihabon morto Mano Isso aqui é pegadinha, não é possível Ah, Tobirama A guerra começou e ocorreu de muitas mortes de dois lados Você viu morrer diante de seus olhos alguém muito importante Quem eu vi falecer de antes? Olha os meus olhinhos de Sharingan Vamos ver quem era Seus colegas da Academia Ninja F total, né? Você é louco É isso Com o choque da morte dessas pessoas Você despertou o seu Mangekyou Sharingan Qual é o estilo do seu Mangekyou Sharingan? Vamos ver Qual é o meu estilo? Vamos ver qual é o meu estilo Visual, visual O estilo que ele ia ficar Estilo do Shizui Caraca É Tal pai, tal filho Esse é o ditado, não é mesmo? Então Bora lá Cara Eu tô vendo que você é um Tcham muito forte O seu Mangekyou Sharingan novo Tem um poder muito especial Qual é o poder do seu Mangekyou Sharingan? Cara Qual será que vai ser o meu poder O colher do Mangekyou Sharingan? O Kamui Cara Cara O Kamui eu acho um dos mais fortes que tem Sério O Kamui é muito roubado É muito roubado, velho Sério É muito forte Caraca, mano Sério Eu gostei Agora você está muito forte E começa a derrotar vários lindias de Konoha Você derrota todos É No melhor estilo Madara X Aliança Ou seja Porrada em todo mundo Percebendo o perigo que você é no campo de batalha O Hokage envia uns ninjas aí Pra tentar me combater Então um time de quatro ninjas aparece de uma vez só Pra tentar me enfrentar Vamos ver quem que é Quem que é Quem que é o time que vai tomar um sapeco Hã? Quem que vai ser que vai tomar um pau? Time 7? Mano Pode vir Pode vir Kakashi Pode vir Sakura Pode vir Sasuke Pode vir Naruto Que não perdoa ninguém não Vocês vão conhecer o poder É isso Você fica muito nervoso e preocupado Afinal são quatro ninjas contra você Mas você é um gênio Tinha Não é mesmo? Óbvio Então você com toda sua fúria Desperta o incrível poder do Suzano Como é o seu Suzano? Vamos ver qual vai ser meu Suzano Bom Pelo Kamui Vamos ver o que vai ser Hã! Suzano Rockoro Meu amigo Meu amigo Eu sou muito forte Hã 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 Esse aqui é o Suzano do 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 Madara velho Cê tá louco Cara Tô poderoso Ah Tô poderoso Vai Tô poderoso Não Não é do Madara Desculpa Falei abobrinha Isso não é do Não é do Madara não Qual que é o Suzano do Ogo no ogo É o Suzano do ogo no ogo Que besta Nossa Falei abobrinha Gente Desculpa É do 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 filho lá Do cara lá Vocês entenderam né Do filho do Acho que vocês sabem O que eu tô falando Me desculpe Só falei abobrinha Relaxa O time de quatro ninjas Fica com medo Do seu Suzano Mas a batalha continua Agora é a luta E você e quatro ninjas Vamos ver quem ganha Mano Eu tenho um dos Suzano Mais forte que existe Tem o Kamui É óbvio que eu ganho Eu ganho A luta E deixo os quatro Ninjas Desmaiado Acho que só no momento Que eu saquei O meu Suzano Cê é louco Os caras já choraram Cê é louco Nossa Eu peguei um Suzano Muito forte Mais forte que o do Madara Percebendo a dificuldade Que deu de mim inteiro De ninjas Eu tive que lutar Contra você É reconhecido Que você é uma grande ameaça O Hokkaido Fica com medo E decide pessoalmente Acabar com você Quem é o Hokkaido Ah meu amigo Ah não sei Se esses Hokkaido Vão ter capacidade De lidar comigo Tobirama Ih Calma lá Deu uma azedada aqui Afinal né Tobirama né O Tobirama Que começou a guerra Aí o Tia Bom Tia Morto Agora a gente vai ver Se Tobirama Bom É Tobirama Morto É isso Vamos nessa Parece que o jogo virou Não é mesmo Vamos descobrir agora Na verdade Se tudo virou Vocês começam Uma incrível batalha Mas você percebe Que o Hokkaido É mais forte que você Desesperado Você resolve Sacrificar um olho E utilizar um Jutsu proibido Qual é o Jutsu proibido Que eu vou estar utilizando Izanagi? Eu acho que é o Izanagi Vamos ver Vamos ver Vamos ver Você usa o Izanami E prende o Hokkaido Em um ciclo eterno De um Genjutsu Mas o Hokkaido É muito habilidoso E rapidamente descobre A fraqueza da técnica E consegue escapar Cara Tem que ser poderoso Para escapar E o Kabuto Ficou um tempinho lá Mas beleza É o rolê Mais um sacrifício De um olho Não foi em vão Esse Jutsu proibido Ganhou um tempo Para você fugir Para outro local De batalha Para onde eu fugi? Vamos ver Para onde eu fui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Foi um mural Dos caras Muito louco Floresta de Konoha Beleza Estou ali na floresta de Konoha Só na espreita Só aqui Chegando lá Você encontra o seu pai Mas em seguida O Hokkaido chega Por que? Agora a luta é você Mais seu pai X Hokkaido Caraca Quem ganha a luta decisiva Na guerra civil de Konoha É eu Xizui Eu é o paizão ali Um do lado do outro Dá ali Só ali Só Jutsu Katun Tá Vocês perdem a luta E a guerra acaba E os Xuxias São banidos de Konoha Caraca Mano Fui banido de Konoha Velho Você é louco Que doideira Mano Não gostei Fim da história É isso Cara Olha como ficou A minha história O meu pai É o Xizui A minha mãe É o Yugi Eu tenho o Suzano Do Ragonuro Que é o único Suzano Mais poderoso que tem Eu confundi Com o do Madara Mas é Tá ao mesmo nível Basicamente É Que mais Que mais Que mais É isso Né É isso Ah e eu tenho o Kamui também Caraca mano Não consegui perder ainda Velho Se é louco Doideira E agora eu quero saber de vocês Qual é a história de vocês Quais são os personagens Quem é o pai de vocês Quem é a mãe de vocês Qual Suzano vocês tem Qual poder ocular vocês tem Qual o desenho do olho Que vocês tem Mano Deixa tudo nos comentários Beleza Muito obrigado Por assistir até aqui Gente A gente se vê no próximo vídeo Então Tá bom Um forte abraço Que eu vou nessa Falou e fui Tchau Tchau